E aí, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo e já faz um tempo já que eu não faço vídeo de perguntas Não tanto tempo assim, mas até um tempinho E eu tava nesse na correria pra ver se eu adiantava logo esse projeto das SBS Pra ninguém copiar de mim, porque eu queria ser o primeiro a fazer isso, né? Mas enfim, que seja, pretendo continuar fazendo esses vídeos E agora eu vou fazer o vídeo de perguntas, como você já deve ter percebido lá E as perguntas que eu vou usar são as perguntas que estavam no post do vídeo anterior Que ficaram algumas perguntas em haver que eu ia separar Então eu separei algumas, se não me engano tem 19 perguntas, 20 Eu vou responder essa que eu achei mais interessante assim Então, é isso aí, bora responder perguntas Vitor Fernandes Ace, o que será que vai acontecer se um dos dubladores dos Mugiwaras morrer? O personagem vai morrer também ou vai mudar o dublador? O personagem morrer também eu acho que meio improvável O que aconteceria é o que sempre acontece, troca-se o dublador A gente, inicialmente, sentiria uma grande diferença de um dublador pro outro Mas com o tempo se acostumaria Quem assistiu o primeiro episódio de One Piece Não o episódio 1, nem o episódio 0 O primeiro mesmo De 1998 Quando foi feito o especial Que One Piece era só mangá E ele foi feito em especial em um ova Acho que é o pirata Gansak Não sei o nome Você pode reparar A voz do Zoro é quase a mesma Não tenho certeza se é a mesma Mas a voz do Rufi é diferente Então, no início Quando eu comecei a ver esse especial Se eu achar o especial Eu vou deixar o link na descrição pra vocês assistirem E as vozes No começo a gente ia sentir uma diferença Mas depois se acostuma No final do filme eu já até Tinha achado a voz legalzinha já Mas eu acho que aconteceria isso A gente ia sentir uma diferença Trocaria os dubladores A gente sentiria uma diferença Uns iam ficar com aquela pescura de tipo Ah, e prefira o anterior Tá atrás do além, filha da puta Mas não tem como Então a gente ia sentir a diferença Mas se acostumaria com o tempo Mas tem o que fazer Tirar o personagem por causa disso Eu acho que não No caso do Sengoku O dublador dele morreu Agora eu acho bem difícil Você achar alguém com a voz dele Mas se o Sengoku For ter uma relevância ainda na história Então eles vão conseguir achar alguém Com a voz parecida Mas eu acho que a história do Sengoku Por hora já Já deu Só se for aparecer lá pro final mesmo Como eu já disse O Mihawk já trocou o dublador O Vankov já trocou o dublador E se ninguém tivesse falado Eu juro que eu não teria percebido Teve até um episódio Que a A dubladora do Chopper Tava grávida Acho que me perguntaram isso uma vez Eu só não soube responder Mas eu vi que alguém respondeu Na saga de Eneslob Logo quando o Zoro Fica preso de ponta cabeça Que trocou a voz da dubladora Então nessa época A dubladora tava grávida Por isso que foi outro dublador A gente sentiu um pouco de diferença Mas você fala Ah, beleza Dá pra passar Então eles vão procurar alguém parecido Acho que esse episódio Já meio que responde o que aconteceria Simplesmente Troca do dublador Alex Gabriel E esse Qual a justiça você acha Que o Fujitora segue A Suprema do Akainu Ou a justiça do Garp Sengoku, Aokiji, etc Olha, vou ser bem sincero pra você Eu acho que É possível você dizer assim Ele segue a justiça do Akainu Mas Ele tem um bom senso Então eu acredito que Quando chegar a hora certa Ele vai saber o que fazer ou não Ele não vai ser o cara Que vai seguir cegamente A justiça do Akainu Apesar de ser cego Arthur Ramos Esse Numa luta Kizaru vs Akainu Quem levaria a melhor? Arthur, eu acho que assim A diferença de poder Entre o Akiji E o Kizaru Não era tão grande assim A ponto de Um conseguir vencer o outro E o Akainu Conseguiu vencer o Akainu Então eu acho que o Akainu Conseguiria derrotar o Kizaru Richard Ribeiro Esse Já pensou que louco A Violet Olha na mente do Rayleigh E descobre tudo E acaba a história? Para ela conseguir ler a mente do Rayleigh O Rayleigh teria que deixar Em termos Mas eu acho que Pelo fato dele ser O Rayleigh Ele conseguiria impedir Ou derrubando ela Com Raul Shoko no Haki Ou então Simplesmente Derrubando ela com uma porrada Ou fugindo Mas eu acho que ela não conseguiria ler não Se lêsse E descobrisse toda a história A verdade Ela guardaria para ela né Não necessariamente A gente saberia Vamos supor Por exemplo A Nicole Robin Ela ficou esse tempo Com os revolucionários O que será que ela não sabe Que a gente ainda não sabe? A Violet mesmo Que já deve ter visto a mente De várias pessoas O que será que ela sabe Que a gente não sabe? Então pode ser que ela Um dia veja Ou se ela Imagina Se ela entrar para o bando Eu não sei se ela vai entrar Mas caso ela entre Eles encontram Ela veja a história Ela vai guardar para ela Porque o Ruf não aceitaria Que ela contasse Ele quer descobrir Por conta própria Ele não quis nem que o próprio Rayleigh contasse Então Ela admitiria que outra pessoa Contasse para ele Mas seria louco Pelo menos se desse uma prévia A mais para a gente Do que aconteceu no século perdido Seria bem louco Gustavo Alves Ei Se eu estava vendo um vídeo seu Relatório independente Da Chip9 E eu queria saber O que você acha Que eles estão fazendo No submundo Primeiramente Eu acho que eles estão Fugindo do governo mundial Porque o governo mundial Mandou a marinha toda Para cima deles Então eles estão fugindo Para não serem capturados E eu acredito Que eles estão tentando Descobrir coisas Referente ao governo mundial Ou ao paradeiro Dos Mugiwaras Eles querem saber O que aconteceu Então eles estão tentando Se fortalecer Se reerguer Para ir com tudo Agora a questão é Será que eles vão Continuar sendo inimigo Dos Mugiwaras Tendo em vista Que o próprio Bellamy Era inimigo E virou Agora está Meio que uma admiração Secreta Porque ele não pode Revelar que ele Admiro o Rufi Porque o Dolfo Amigo Matou Matar o Rufi E A Chip9 não tem mais motivo Para lutar contra os Mugiwaras Ela queria pegar os Mugiwaras Porque o governo mundial Mandou Agora se eles forem Querer pegar os Mugiwaras Vai ser por vingança Por terem sido derrotados E humilhados Mas o governo mundial Que mandou Capturata Atrás dele Então imagina Sei lá Se o pessoal da Chip9 Se aliou os Mugiwaras Não é uma coisa Que eu vou falar Nossa acho Super provável Mas é uma possibilidade Que não deve ser descartada Victor Ramos Ace De onde você tira paciência Para ler todas as perguntas Principalmente as idiotas Como essa Primeiro Difícil não foi nem ler as perguntas E sim ler o seu nome Que eu não sei Se eu acertei Victor Victor Espero ter Eu acho que é Victor Faz mais sentido Victor Mas o Victor Que W é Usa como I O Y Wilson Wilson Não faz sentido Mas Se for Victor Me desculpe Porque na pergunta Ficou o Victor E vai ficar o Victor E quanto as perguntas Eu só tenho uma coisa Para dizer Uma vez um professor Eu disse o seguinte Não existem perguntas Idiotas Idiota É não perguntar Então cara Eu adoro ler as perguntas Algumas perguntas Soam meio fantasiosas Eu gosto de fantasiar Quem nunca fez isso Mas é assim Eu tiro paciência Porque eu gosto disso Eu gosto do assunto Eu gosto de conversar Eu gosto de debater Então não é difícil Fazer isso Wesley Sampaio Ei Você acha que os Gurusei Na juventude No século No período Eles não poderiam ter achado O antigo usuário Da Akuma Numi da Boney Ao invés da Boney Sim Wesley Eu acho que É bem provável Depois que eu lancei O vídeo da teoria Que eu falei Sobre a Boney Ter achado isso Sei lá como foi E eu fiquei pensando Isso Se eles não tinham achado O antigo usuário Mas É uma possibilidade Também Não vou descartar É uma possibilidade Que eu acho Bem válida Por sinal Eu tenho pensado Muito nisso Porque O filme Z O filme Z E o Strong World Foram filmes Que foram Foram roteirizados Pelo próprio Oda Se eu não me engano Foi isso mesmo Pelo que eu pesquisei Foi isso mesmo Não faria sentido Ele contar Tudo de novo Cara Eles fizeram O maior prol Em cima do filme Z Tipo Assista essa porra De filme Z Assista Assista Pra chegar e contar Tudo de novo Não faz sentido Então se eles Puxarem Essa parte do filme Z Vai fazer mais sentido Do que contar Tudo de novo E se Eles puxarem Realmente essa parte Significa que a parte Do chique Eles vão puxar também Então Tá tudo meio que Interligado Eu acho que faria Muito sentido puxar Não vejo Ah Vamos contar tudo De novo Vamos fingir Que nada aconteceu Porque cara Aconteceu Porque se não Quando entrasse O sétimo Shichibukai Tem gente que falando Que é o cara Que entrou no meio Do timeskip Eu vou pesquisar Isso depois Porque até hoje Eu vou pesquisar Fico preguiça Então não teria sentido Isso Mas vamos lá Vamos ver o que O que vão aprontar Pra gente Renato Lucas Ace Eu ia te fazer Uma ótima pergunta Boa mesmo Mas não lembro Qual foi O que faço agora Cara Quando eu li a sua Pergunta de primeira Eu pensei numa resposta Muito boa pra você Mas eu esqueci Pera que eu falo Sério Eu esqueci mesmo Mas Tá Ah sei lá Conta Meu tio falava assim Quando você esquece Uma coisa Você tem que fazer o que Contar de 10 Na ordem de 10 a 0 Tipo 10 9 8 7 Devagar De olhos fechados E repensar Tudo o que você Tava fazendo Que você vai lembrar A pergunta Ou Faz que nem eu Foda-se Esquece E parte pra outra vida Tem uma possibilidade também Na próxima vez que você pensar Anota no caderninho Que é o que eu tô fazendo No meu celular agora Quando eu esqueci alguma coisa Anota no bloco de notas E já era Não esquece mais nada Só um comentário Você deveria trocar Essa sua foto de Rufi Por Zoro Porque você se perde Nas perguntas Assim como eu me perco Nas respostas Então Fica a dica Henrique Falkovski Qual o tamanho Da espada do Mihawk Em metros Eu nunca parei Pra pensar nisso Mas Por que você tá interessado No tamanho da espada Do Mihawk Você tá Tá ligadinho nele Eu vou dar uma pesquisada Eu vou dar uma pesquisada Pra você agora Deixa eu jogar Aqui no google Pra ver o que eu acho A Kokuto Yoro É uma espada Ornamental Decorada E muitas vezes Com um comprimento Total de pelo menos Sete pés Como é visto Por ser pelo menos Uma cabeça maior Do que o próprio Mihawk Respondido a sua pergunta Eu também Não sei porque você vai querer Saber também Da espada do Mihawk Quer que ele Rossano Kavanhaki Na sua nuca Né safadinha E torcei de Osaka Esse Existe um Gorosei Ou de Kimono Que tem uma das 12 melhores Espadas já criadas No mesmo nível Da espada do Mihawk Então Será que ele está No mesmo nível Que o Takanomi Primeiro que eu não sei Se eu pronunciei certo Se é Takanomi Takanomi Sei lá Mas Quando eu li aqui a pergunta Eu já imaginei Tipo Você na Ah sei lá Se na sala de aula Assim você escreve Um monte de De nome Assim Nas coisas E fica atacando Né Você taca nome Mas Respondendo a sua pergunta Eu acho que Esse Gorosei É bem mais forte Que o Mihawk Ele só não lutou ainda Com o Mihawk Porque ele não precisa Ele é um Gorosei Mas ele é bem mais forte Que o Mihawk Entretanto O Mihawk Ele tem o título De espadachim Mais forte do mundo Porque como eu disse O Gorosei Tá pouco se fundendo Vou ficar aqui de boa Vou lutar pra quê Pra que eu quero o título Eu sou um velho poderoso Então Pra evitar A pessoa se falar Ah o Mihawk É mais forte Ele é considerado Mais forte Porque não apareceu Ninguém pra derrotar ele Isso não quer dizer Que o Gorosei Não possa derrotá-lo Rafael Gomes Esse O que a Robin fez Com as habilidades dela No episódio 67 Ela conseguiu tirar A espada do Zoro E fazer o Sand E o Sop levitar Sem criar nenhum braço Isso é a mesma coisa Da primeira aparição Do Bug Quando ele pega o cara Pelo pescoço Que amassa o pescoço Do cara E não aparece a mão Do Bug Eu falei E se fosse Conta aí A Violet tem aquilo roxo Olha rapaz Calculando que ela deve ser Branca Branquinha Acho que é rosinha Rosadinha Bem corada Tipo que você Dá um tapinha Fica latejando Então Deve ser mais ou menos isso Edivando Moura Ei Se você acha que uma Akuma no Mi Tem um limite de poder Ou varia de acordo Com o quanto o usuário treina Na verdade Eu acho as duas coisas Que a Akuma no Mi Tem um limite de poder Isso é óbvio Tanto que Na primeira SBS O Oda falou mesmo Que o Luffy Esticava 72 gomo gomos E estava treinando Para 100 gomo gomos O Raul Só consegue controlar O que está dentro Da ROM dele lá O Bug Só conseguia se distanciar Dois metros Dos pés Entretanto Isso é uma coisa variável Com o treino Você consegue aumentar Esse poder Por exemplo O Ruffy já estica mais Os braços deles O RUM Do Rol Já aumenta De tamanho O Bug Deve conseguir Se distanciar mais Dos pés dele Então acho que Varia muito Do treinamento também Mas toda Akuma no Mi Tem um seu limite Cordeiro Yasmin Senpai Ace No capítulo 422 Quando aquele túnel Estava inundando O Usopp Ouviu A água Antes dela chegar Aonde ele e San Desouro estavam Será que é o princípio De um Haki Da observação E por que o Zoro E o Sand Não ouviram Também Então eu já disse Isso no vídeo anterior Eu acho que O Usopp Tem um poder Muito foda Porque ele consegue Ouvir as coisas A distância Eu acho que Isso é um dom Que ele tem De nascença Pelo fato De ele ser mentiroso Ele conseguiu Treinar isso Mas eu não sei E com essa audição E com essa audição Já debilitada Um pouco Ele vai treinando Pra quando ele tirar Tá mais aguçado ainda Então eu acho Que seja isso Acho que é questão De treino Mas não Não votaria No Haki Não Alex Gabriel E se você acha Que possa existir Uma Akuma no Mi Artificial Com o poder De uma que já existe Ou todas as Akumas no Mi Artificiais São criadas Tendo uma Akuma no Mi Já existente Como base Sabe que eu nunca tinha parado Pra pensar nisso Cara é da hora Imagina Aí aparece um cara Com uma Gomo Como nome também E começa a lutar Com o Luffy De igual pra igual Então eu acho que sim É possível que tenha Um Akuma no Mi Como um poder Já que é uma Akuma no Artificial E você não precisa De uma Akuma no Mi Original como base O próprio Vegapunk Já desvendou Como foi feita Como que é feita A transferência de poderes Então você sabendo Como é feita A transferência de poder Você só precisa saber Como criar o poder Para aquela fruta Então eu acho que Esse poder é uma coisa Através de química E tudo mais Eu acho Eu vou fazer um vídeo Sobre Akuma no Mi Mais pra frente Só tô juntando Alguns dados aqui Eu tô revendo O One Piece Pra pegar alguns detalhes Que eu perdi Tô lendo o mangá também Pra pegar outros detalhes Que não tem No anime E é isso aí Futuramente eu falo Mais a fundo Sobre o que eu acho Sobre as Akuma no Mi Mas eu não acho Que existam demônios Dentro da fruta não Então por hora É isso E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido O vídeo Quem já tá aí no canal Faz tempo Dá aquele joinha Se você curtiu Se você não curtiu Dá aquele Unlike Joinha pra baixo E eu queria mandar um salve Porque dizem que Você só é bom Quando você tem haters E eu tenho O hater número 1 Cauê Lúcio Tamo junto Cara Os vídeos são uma merda É nóis moleque E é isso aí Eu queria agradecer novamente Pra vocês assistirem Entrem No Facebook Da Fábula Store Pra vocês adquirirem A sua Figury do Zoro Ou sua Figury do Urol Eu tô pensando futuramente Em comprar Algumas coisinhas lá Então eu queria deixar aqui Um apelo Pro pessoal da Fábula Se vocês puderem trazer Os Dendemo X Eu vou Querer O Dendemo X do Urol Então Fica a dica aí E se você faz cosplay Entra lá E pode comprar Que é de confiança Então é isso aí pessoal Falou pra vocês E até o próximo vídeo